O vestibular é o sonho da maioria dos jovens deste país. Para muitos, o passaporte para a independência financeira, com um trabalho digno e muito bem remunerado. Neste momento tão importante, a família e os amigos geralmente estão em festa, comemorando ao lado do calouro esta grande conquista em sua vida. Mas existem pessoas que não têm a mesma sorte. É o caso do Azarildo da Silva. Jovem estudante que tenta já há algum tempo um lugar ao sol, ou melhor, um lugar na sala de aula de uma universidade. Você vai conhecer hoje um pouco desta família, que infelizmente não tem muito o que comemorar. Este é o pai de nosso herói. Pedrão é açougueiro há mais de 30 anos. É viúvo, mas pega numa maminha de vez em quando. Estes são os avós, Pelarmino e Berna. São apaixonados pelo único netinho. E este é Toinho, o vizinho amigo de infância. Praticamente um membro da família. Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Oito anos atrás Chegou o dia do listão da UFPA. Todos estão na sala reunidos para dar a maior força para Azarildo, que tenta pelo primeiro ano uma vaga no seu curso de música licenciatura em Triângulo. Primeiro nome é Antônio Lidboa Dantas, Antônio Tias da Silva Lima, Ângela Soares Carneiro e o último nome, a Zambonja Lísio Silva. Não deu Azarildo. Próximo ano, você passa, meu filho. Próximo ano tem mais, né? Não é só a experiência, rapazão. Relaxa, só estudar. Segundo ano de vestibular Não é só o ano que vem, não é só o ano que vem, deixa eu já bater não, pra cima. Terceiro ano de vestibular Esse é o ano que eu tenho fé, meu filho. Eu tenho fé, gente. Esse ano. Rapaz, rapaz, rapaz. Terceiro ano já, né? Terceiro ano, pelo amor de Deus, eu me matando de trabalhar, pra pagar cozinha, ônibus, merenda e tudo essa tua sacanagem? Calma, filha. Calma, calma. A pressa é inimiga da perfeição. Calma, filha. O que você vai falar, mamãe? Pai, ano que vem será melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Eu espero que seja, tá, meu filho? Eu consigo, gente. Deixa eu voltar pro açô. Tenta, tenta. Eu confio em você, meu filho. Eu confio em você. Eu confio em você. Quarto ano de vestibular. ÉQUA! Salve estão, o meu neto vai passar, o meu neto vai passar, o meu neto vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Você é seu... Rebou, meu neto! Vamos ver o seu neto vai passar. Eu fiz a minha neto, eu fiz as duas, eu fiz a minha neto... Vai passar, vai passar. Vem cá, filha. E o último nome, a Zambutchi do meu neto. Porra! Porra! Quarto ano! Quarto ano! Eu já corto a casa daquele ator de Padriguidade! Não faz isso com eles! Não, não, não. Não, deixa eu te falar. Porra! Porra! Não faz isso com ele, já tá! Porra, porra, deixa eu tomar um banho de sal doce de pão pra ele e o sol, o sol quente. Eu tenho uma ideia, ano que vem a gente se torcida nessa posição. Vamos dar um pouco a posição aqui da nossa convida, mas deixa só. Esse negócio difícil tá vindo pra cá, pra casa da Piemã, vai embora daqui. Quinto ano de vestibular. Isso, mano. Omecó, 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 omecó. Saí um listão da faculdade de nobrece aquela que seu filho merece esse curso de música licenciatura em triângulo. E o último nome, a Zangô Dionísio Silva, não deu, Azarildo. Uai! Ele não tá só? Será que tá certo esse? Sexto ano de vestibular. Esse ano é com muita fé. Vem cá, tu não tá assim, um cagado no portão, porque aí moleque dizia, que é onde o cubaco aqui, viu? Cala a boca, velho, não vai te cagar aí. Ele dá só saber o resultado mesmo. Maiba! Tá bom, viu, viu? O que é senhor é diferente? Isso aí, o listão da faculdade de nobrece é aquela que seu filho merece esse curso de música licenciatura em triângulo. São 80 vagas ofertadas, 4 vagas preenchidas, primeiro nome... É, o filho! Ah, 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 ele passou! Ele passou, ele passou! Parou! Porra! Ah, mas como é, velho? Até quando tu vai fazer o trabalho que nem o coletário tá aqui no passado? Como nem sua pimpé, nem sua pimpé, senhor, meu pai! Coloque inteligência nessa cabeça, Osval! Ah, esse é lá de filho? Ele não passou nada, porra! Tá! Sétimo ano de vestibular. Nossa, credo! Esse é o ano, vovô? Esse é o ano, eu tenho certeza. A de tique do sexto! A de tique do sexto! Eu não tô mais com crença, não! De tique do ano, vovô! Ele vai passar, ele vai! Ele vai passar! Porra, vai! 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 Não quero te fazer besteira, não vai querer, mamãe! Vai, ele vai passar, filho! Ele vai passar, filho! Vai começar de novo! Mais um ano de novo! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Isso aí, o listão da faculdade do Albrece Aquela que Sofie B.S. Curso de Música Licenciatura em Triângulo. E último nome, a Zambuja Lins e o Silvio Jairão Péu. Parou, vovô! Eu não aguento mais nada! O seu netinho não passou! Eu também! Mãe, pega o beco! Pega o beco! Pega o beco, filho! Pega o beco, filho! Pega o beco, filho! E tu vai ver quem é assim! Vamos, sim, mas eu não me cadarei, filho! Pega o beco, filho! Eu queria que aquele vizinho varasse hoje aqui atrás de gelada! Oitavo ano de vestibular! Hum! Isso vai dar, vovô! Vai começar, vovô! Vai sair! Vai fazer de merda! Vô, vovô, você ainda tá perdendo mais que maravilha! Vai começar! Vô, filho, depois de oito anos... Saiu, vestiando da faculdade de obrecer aquela que sofre o BNS curso de música, licenciatura em triângulo! E último nome, Azambuja, Lizio Silva... Vô, vovô! Vô, vovô! Oitavo ano! Vô, vovô! Oitavo ano! Oitavo ano! Oitavo ano! Oitavo ano! Agora vai ter que ver a porta, tem que trabalhar! Alô, alô! Oitavo! Oitavo ano! Oitavo ano! Olá, meu Deus! Esse rádio aqui! É! É! Agora a gente vai comemorar, Pivete. Quem devia tá chorando era eu. Aro vovó, aro vovô, o seu netinho não passou. Pode lhe dar a porrada, depois dê a grana, perito, mate, helada. Pode lhe dar a porrada, depois dê a grana, perito, mate, helada. Aro vovô, aro vovô, o seu netinho não passou. Pode lhe dar a porrada, depois dê a grana, perito, mate, helada. Este é Azarildo da Silva, brasileiro, não desiste nunca. Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Paranóia é sucesso!